Salve pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, vamos aqui, vamos aqui ensinar uma receitinha top Tá, você que tem esse aparelho, né? Esse aqui é aquele SBPzinho que tu bota na tomada pra poder espantar o mosquito, beleza? Quando acaba, tu faz o que? Joga fora, não faça isso, tá bom? Agora eu vou te ensinar uma receitinha, já tá rolando aí e é muito fácil e simples, beleza? Lavou, lava o recipiente, tá? Beleza? Aí tu vai usar cravo, vai usar um coalazinho da sua preferência, aqueles, aqueles, esse aqui é o da Bombril, né? Esses odorizantes de ambiente aqui, ele é bem cheirosinho, esse é de eucalipto e álcool, álcool 70 Aí vamos colocar aqui no recipiente, 4 colheres de álcool 4 colheres de álcool Colher de sopa, tá, pessoal? Aí vamos colocar também uma colher de... Uma colher de... Aromatizante, da sua preferência Eu usei de eucalipto Você pode usar de, sei lá, lavanda, qualquer outro Tem o cítrico também Uma colher É bem cheiroso Concentrado isso aqui Uma colher E... Vou colocar também, vou pegar aqui, água Duas colheres de água Que é pra quebrar o álcool Pra não ter risco de pegar fogo Duas colheres de água Quatro colheres de álcool E uma colher de aromatizante da sua preferência Aí aqui a gente vai pegar uns 10 a 15 grãozinhos de cravo Né? Porque o cravo é bem forte Ele tem vários... Ele tem um... Um reagente químico nele Que repelente... Repelente... Mosquito, barato e tudo mais A casa vai ficar bem limpa De inseto Mosca Vai ter problema com esses insetos nunca mais E é barato Né? É melhor tudo Beleza? Você colocou Aqui Pode usar um funil Pra colocar aqui no... No recipiente Eu não tenho funil aqui Eu vou colocar assim mesmo Tá? Vou colocar solto Se der tudo certo Não vai cair nada fora Beleza Aí eu vou usar aqui a colher Pra... Colher o restante Que ficou aqui Bastante aqui, ó Vou ter que tirar um pouquinho Eu exagerei na dose Mas é por isso aí mesmo Essa receita aí vai dar quase certinho Só que eu acho que eu... Tu pode... Colocar uma colher mais rasa Eu coloquei uma colher mais cheia Então eu vou tirar um pouquinho do líquido Pronto Tá feita a mistura Vou botar só os cravos aqui Que é pra ficar... Garantido que vai ficar... Cheirosinho Trava Ótimo 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 pra... Pessoalmente bacana Beleza? Feito isso Tampar Tampou Tem um... Aqui tem um suspiro Nosso dentezinho de leve Tá cheio demais Um pouquinho Tirar um pouquinho Aqui Não vai ficar muito Isso Vai vazar Enroscou Enroscou Levar a tomada Mais próxima E... Só ligar E... Em poucos instantes O ambiente vai estar Top É isso aí